Oi crianças, como é que vocês estão? Aqui é o professor Ricardo, eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando. Então é muito importante nesse momento lembrar de sempre lavar as mãos com água e sabão, lavar com calma, nos cantinhos dos dedos, deixar a mão sempre bem limpa, passar álcool gel na mão também, a mão tem que estar sempre limpa, tá bom? É importante também ficar em casa, se precisar muito sair com alguém aí da sua casa por algum motivo, usar a máscara para se proteger, tá? E nesse momento que está todo mundo na sua casa, a gente não está se encontrando no projeto, então o jeito que a gente vai se encontrar é através desses vídeos, tá? Que é um jeitinho da gente ficar junto, da gente fazer algumas aulas, alguns desenhos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso encontro de hoje, nós vamos ver um jeito simples de fazer uma mão para o nosso personagem e um pé para ele também, tá? A gente vê, se você não viu todos os vídeos, volta lá nos vídeos do canal, porque a gente foi desde o olho, nariz, boca, orelha, cabeça, corpo, a gente mexeu um pouquinho esse corpo, e agora a gente vai fazer uma mão mais simples para ir terminando esse personagem e um pé mais simples também, tá? Se você está com alguma dificuldade, ah, o corpo do meu boneco ainda não está legal, volta lá nos vídeos, no vídeo sobre o corpo, tem sempre na descrição ali o que aquele vídeo está ensinando, pede ajuda para alguém da sua casa, volta e faz novamente essa atividade, né? Para você ir treinando, tá bom? Então hoje, para a atividade da mão, a gente vai começar com uma coisa simples, que é olhar a nossa mão, né? E a gente já vai começar a simplificar ela, por exemplo, eu vou olhar para a minha mão, que é cheia de detalhes, né? Cheia de risquinhos, mas eu vou começar a simplificar ela e você vai fazendo aí comigo, tá? Essa palma da mão, a gente vai imaginar ela como um quadrado. Lembra, faz fraquinho na folha, eu faço forte para sair no vídeo, tá? Na verdade, ele vai estar mais para um retângulo, né? Porque esses dois lados estão maiores do que esses dois lados, é como se ele estivesse em pé, né? Tá? Fez. De cima aqui do retângulo, você tem quatro linhas saindo. São, ou seja, em cima da palma, os quatro dedos. Aí você vai puxar o indicador. O dedo médio é o maior de todos. Tenta deixar mais ou menos o mesmo espaço entre um dedo e outro. Aqui, o anelar, ele é um pouquinho menor do que o indicador. E nós temos o dedinho aqui, que é o menorzinho. E o dedão, só um detalhe importante quando a gente faz a mão. Ele sai aqui do lado, né? Desse quadrado, mais para baixo aqui, ó. Então, mais para baixo ele sai. E ele é mais para diagonal, né? Lembra que a gente conversou na outra aula? Ele não é nem uma linha deitada, nem uma linha em pé. É uma linha na diagonal. Certo? Como se ela estivesse ou caindo ou levantando. É, deixa eu apagar aqui, acabou ficando na frente. Por quê? Aqui, mais ou menos, ó. No cantinho do quadrado aqui, ó. Eu vou puxar o meu punho. E aqui é um pouquinho, tem mais um pouquinho para o lado também. Vou puxar o punho, tá? Fiz um punho muito grosso. Eu posso ir mais aqui, ó. Tá? Pode fazer no meio. Acho que é melhor. Depois vocês vão entender por quê. Ficou estranho, né? Um monte de linha, quadradão aqui, um retângulo aqui no meio. Mas, agora, em cima da linha, você vai fazer uma montanha. Ó. E aí, você vai seguir aqui, passa em cima da linha outra montanha, passa em cima da linha outra montanha. E assim vai. Chegou aqui embaixo, pode fazer uma curvinha e vai de novo, tá? Detalhe. Pode ver que nossa mão, ela tem formas arredondadas, né? Então, aqui esse quadrado é só para a gente fazer o exemplo. Porque a gente vai fazer o quê? Vai arredondar aqui, ó. Quando chegar aqui embaixo, você não vai fazer quadradão, não. Você vai arredondar, vai deixar esse biquinho do quadrado para fora. Vou até pintar ele, ó. Aqui é a mesma coisa. Arredonda e deixa o biquinho do quadrado para fora. Do retângulo, desculpa. Tá? Agora, eu vou fazer um detalhe aqui. Quando vocês forem fazer, lembra que essa parte... Ó. Essa parte é bem fraquinha que vocês vão fazer. Né? O meu está forte, então eu vou ter que fazer uma coisa aqui. E depois que vocês preencherem, ó. Aí você vem no contorno com o lápis e faz mais forte. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho uma caneta que ela tem uma tinta dentro dela. Chama uma tinta nanquim. E aí, para aparecer melhor no vídeo e para eu poder apagar, que eu vou apagar agora para vocês verem o resultado, eu vou usar ela. Ela tem uma ponta assim meio de pincel, então o traço vai ficar diferente. Vocês vão ver. Vem passando, faz a curva aqui que eu fiz. E desce. Vou apagar... Opa! Não vai embora não, foi. Aí. Vou apagar aqui embaixo. E vamos ver como é que está aqui, ó. Ó. Ficou a nossa... Um formato simples da nossa mão. Eu posso pôr mais alguns detalhes. Tem três partes da nossa mão que são mais cheinhas. Aqui em cima. Né? Aqui, ó. Tem uma pelinha. Aqui. E aqui. Tem forma simples de mostrar isso no desenho. Essa ondinha aqui, essa parte aqui mais cheinha, você pode fazer... Logo depois do dedão, você faz uma curvinha, ó. Já dê a sensação de que aqui tem mais pele. Se eu pôr um tracinho aqui, também dá a sensação de que tem mais pele aqui. E aqui também, se eu pôr um tracinho. Né? São jeitos que a gente tem risquinhos para colocar mais detalhes na nossa mão. Tá. A gente deu uma olhadinha. Já deu uma simplificada nessa mão. O que a gente quer para o nosso personagem é uma mão mais simples ainda. Esse exercício é só para vocês treinarem, observar a própria mão. Para o personagem de vocês, depois que você já fez esse exercício, já observou a sua mão, você vai pegar uma folha, vai olhar para a sua mão. E vai fazer ela mais simples do que isso aqui. Como? Ó. Você vai subir o punho. O dedão está aqui do lado que a gente já falou. Um, dois, três, quatro. Ah, o dedão ficou muito grandão. Faz outro. O dedão na diagonal. Um, dois, três, quatro. Sempre lembrando desse dedo médio maior, do dedo mindinho menor. Isso ajuda muito a aparecer mais a mão, né? Ah, mas o dedo ficou muito fino. Vamos fazer outro. Eu quero que você faça uma folha inteira. Opa. Tem desenhista aqui que faz menos dedos. Igual o Bob Esponja mesmo, ele não tem quatro dedos. Né? O desenhista escolheu fazer três, mas fica legal também. Tem desenhista que vai fazer a mão mais fininha. Ó. Três, quatro. Tem desenhista que vai fazer a mão mais cheia, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Eu quero que você vá brincando com essas mãos, sempre lembrando o primeiro exercício. Né? Ah, preciso pôr os três detalhes aqui? As três partes cheinhas? Não. Você pode escolher um só pra pôr. Ah, nessa mão só quero pôr essa parte aqui. Ah, nessa eu quero pôr a ondinha aqui e essa parte aqui. Ah, nessa aqui eu vou pôr... Deixa eu ver. Vamos fazer uma outra aqui. Nessa eu vou pôr os três pra ver como é que fica. Um, dois, três. Tá? Então, eu quero que vocês peguem essa ideia da mão aberta e comecem a fazer vários tipos de mão. Tá bom? Enche uma folha assim, ó. De vários tipos de mão. Tá? É... Se você quer... Se o personagem tá com a mão pra cima, né? A gente vai fazer desse jeito. Se ele tá com a mão pra baixo, é muito parecido também, ó. Quase que ela é invertida, né? O dedão. Um, dois, três, quatro. Tá? São jeitos simples que a gente tá vendo. Ah, mas o dedão, só tô fazendo essa mão. Vamos fazer a outra. Começa puxando o dedão pro outro lado. Um, dois, três, quatro. Depois que você entendeu a ideia do dedão pra cá, os dedos pra cima, o dedo médio um pouco maior, o mindinho menor, você começa a passá-la pra diversas ideias. Né? É... Ah, mas e se meu personagem tá com a mão virada? A mão virada, ó, ela vai ser muito parecida. Só que ela não vai ter esses detalhes que a gente fez. Né? Ela não vai ter. Ela virada, você pode fazer o detalhe das unhas, por exemplo. Tá bom? Entendeu? A estrutura é muito parecida. Palma, os dedos aqui, o dedão saindo na diagonal. Com ela assim, né? Se a mão tá com a palma aberta, tem as ondinhas aqui, dessas partes. se ela tá virada, você pode fazer o detalhe das unhas. Ah, pro, mas a mão virada tem um monte de detalhe. Tem, mas pro nosso personagem, pra uma mão simplificada, não precisa. Tá bom? Então, pega uma folha, faz a mão com o dedão pra um lado, com o dedão pro outro, ela pra cima com as ondinhas, ela de costa com as unhas, tá? É brincar de fazer mão. Pra depois você colocar no seu personagem. Certo? É, mais pra frente a gente pode ver mais como mexer essas mãos, né? Eu quero ver as mãos que vocês estão fazendo pra, pra ver qual que vocês gostaram mais. Certo? E pro pé a gente vai fazer algo mais simples ainda. A gente vai puxar as duas linhas da perna e vai fechar, a gente vai fazer um pé calçado ali, né? E vai fechar um tênis, um sapatinho. Esse é o mais simples que vocês podem fazer. De repente aqui, né? Eu vou escolher alguma alguma cor. esse é o sapato mais simples que a gente vai fazer pro personagem. Ah, Pro, mas eu queria fazer o tênis que eu uso aqui, né? Peraí, deixa eu só terminar aqui. Ah, eu queria fazer, ele tem uma sola branca, ele tem uns detalhes do cadarço, você pode. Ele é mais redondo em cima, você faz. Põe aqui a sola. Né? Ah, ele tem aqui o cadarço, faz o cadarço. Você pode pegar o seu tênis, você pede pra alguém da sua casa te ajudar aí, a pôr ele com todo o cuidado e higiene possível, né? Pra não ficar pegando na sola do tênis. Mas colocar ele pertinho de você e olhar. Ah, aqui o cadarço. Ah, o meu tem um detalhe aqui. Coloca. Ah, ele tem um raio aqui no canto, vai lá. né? Então a gente vai partir dessa ideia básica, que é fechar aqui, né? Pra ir montando o que você quiser. O tênis seu que você tem na sua casa, a sua sapatilha, tá bom? Fecha. E aí faz o pé aqui e vai montando. Ah, eu quero uma sapatilha aqui, a gente pode fazer desse jeito. por exemplo. Tá? É... Se o personagem tá de frente, você vai fechar e fazer esse pé mais na diagonal, que a gente já olhou lá no dedão, né? Então você vai pôr um pouquinho pro lado. E aí a mesma coisa, tem o cadarço aqui em cima, põe o cadarço. Ah, tem um detalhezinho na ponta, põe o detalhe na ponta. Então o pé de lado e o pé de frente é muito parecido. Você vai vestir e vai puxar aqui o sapato, o tênis, a sandália que você quiser fazer. Tá bom? Então hoje é pra gente encerrando o nosso personagem e montando ele. Tá? Deixa eu só terminar aqui. É. Com o sapato bem simples, você pode fazer o mais simples possível. não precisa se preocupar. É importante a gente conseguir pôr um sapato nele, um tênis e fazer a mão também de um jeito simples. Tá bom? Quando a gente se encontrar em breve, a gente pode olhar isso com mais calma, pensar outros tipos de sapatos, mas só esses aqui, só esse tipo de mão já dá bastante coisa pra treinar, pra fazer. Tá bom? Qualquer dúvida lembre de colocar aqui embaixo nos comentários, pede ajuda pra alguém aí da sua casa que eu respondo pra vocês. Tá? Então é isso. Aproveitem, treinem, façam várias mãos, vários pés e até o nosso próximo encontro. Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E em breve, a gente vai estar juntinho pra poder conversar, brincar, desenhar e pra vocês poderem me mostrar também tudo que vocês estão criando a partir desses vídeos aqui. Os desenhos, as histórias, certo? Agora eu vou pedir pra você, pedir a ajuda de um adulto pra algumas coisas que eu vou falar. A primeira coisa é se inscrever aqui no portal Aba Digital, que é onde esses vídeos estão. Você ir lá e fazer a sua inscrição. A segunda coisa é entrar aqui todo dia pra acessar o nosso conteúdo. Tá? E a terceira é seguir a gente no Instagram arroba aba associacão. Porque lá é uma outra rede associar, um outro jeitinho da gente ficar junto, da gente se comunicar, ficar próximo. Certo? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem um joinha. então você pode ir lá e clicar nele, que é o que a gente chama de dar o like, né? E se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, ah, inventei tal história, ah, fiz tal desenho, se você quiser comentar, aqui embaixo tem um espaço que dá pra colocar, dá pra escrever o seu comentário. Você pode pedir ajuda pra alguém da sua casa pra escrever o que você quer me contar, tá bom? Que eu vou sempre entrar por aqui pra olhar o comentário de vocês. Certo? Lembrem-se de lavar as mãos direitinho, de ficar em casa e de acompanhar as nossas aulas. Tá bom? Eu me importo muito com você. Até a próxima. Tchau!